O que decide é quem joga mais bola e que vai vencer a partida. É claro que a confiança, né? Esquecer um pouquinho a arbitragem, pensar somente no jogo, ajuda muito, mas é jogaço. Vamos então ver como os dois times estão em campo. Bola em jogo para você ligado na Globo. A arbitragem da partida, o juiz é do Rio, Pérex Bassols, os bandeiros de São Paulo, Danilo Manis e Miguel da Costa. Renatinho. Davi Silva. Usou habilidade, tocou boa bola. Foi falta em cima dele. Perdeu o Lesse. O corte feito. Bola para ele. Ele estava absolutamente sem opção nenhuma, de costas para o gol e com três adversários. Em posição legal, a Liga Sebi. Aí o toque. O Gingo olhou para a área. Tenta puxar o contra-ataque. E a posição é legal. Batou para o gol. Na trave. E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito, deu azar. Agora o tem bom contra-ataque. Alain. Aí é que é o perigo. Gol! Mandou para a rede. Eu não gosto de pegar no pé do jogador e tenho muito cuidado nesse momento que a torcida está mais sensível, está mais irritada. Já falhou no primeiro lance, porque quis sair jogando pelo meio. Bota essa bola na arquibancada. Olha a diferença de altura. Olha a diferença física. Vai querer dividir, dá um tapinha na bola. Joga essa bola na arquibancada. Um a zero. Se era para testar, não tomar gol, acabou. Vamos mexer no time, tem que vencer a partida. Com esse time que está em campo, é difícil virar um jogo. Meia hora. Meia hora. Bola para ele. Puxa o contra-ataque. Puxa o contra-ataque. Puxa o contra-ataque. Não passou tão bem assim. Gabriel. A posição legal na observação do Bandeirinha. A abertura é boa. Goal! Goal! Rapidamente vai reclamar com o Bandeira. Ó, primeiro. Impedido. Tem a sensação que no primeiro o lance está impedido. Pois é. Ele está um pouco à frente aí. Ele se adiantou. Não teve o mesmo time. E acabou se adiantando um pouquinho em relação à linha da bola. Isso é fominha, né? Dá até para bater no gol. Percebeu. A intenção foi ótima. A execução não saiu perfeita por pouco. Tenta puxar o contra-ataque. Olha que boa jogada. Saiu para fazer a defesa. O lançamento é feito. Consegue se ajeitar ali e ficar com a bola. Vai ter que começar tudo de novo. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. A bola está em jogo. O que eu acho que eu tenho que melhorar um pouquinho, Kleber, é a finalização. Cria quatro, cinco, seis chances, mas não aproveita, não consegue. Acerta o gol e faz o goleiro trabalhar. Podia ter ido para dentro e batido para o gol, né? Ou feito o toque um pouco antes. Ele não decidiu com nenhuma das duas jogadas. Ele carregou, esperou a marcação chegar, aí mudou de ideia e resolveu fazer o toque. Tarde demais. Para dentro da área, a bola. E o impedimento foi marcado. Você viu lá atrás aquele rapaz que está com a área. Quando o Bandeira marca um impedimento a favor, recebe aplauso. Se for contra, já não é tão simpático assim. Davi Silva. Recebe. Na hora do passe, errou. Vamos chegando a 15 minutos. Bola para dentro da área. Parece que vai encontrando algumas saídas pela direita e pela esquerda, como diria aquele personagem do desenho. Com movimentação e contra, aí consegue criar alguma coisa. E o personagem era o leão da montanha, só para não ficar com a informação pela metade. Falando. Agora foi boa. Vai arriscar o chute. Everton. Aí tomou um chega para lá, tomou a falta. E aí vai para a compreensão da falta. O Gingo cruzou. Everton. Fez bem a jogada. Fez muito bem a ação defensiva. Na sequência. A posição é normal. Ele bateu para o gol. Teve grande chance de fazer o gol. Globo. A gente se liga em você. Mais de 30 minutos. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Acabou fazendo uma falta mais dura. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. E rola amarelo para ele. Cartão amarelo clássico, né, querido? Para o guarda. Você não precisa nem pensar em nenhum jogador que tem coragem de reclamar, né? Lance muito claro de advertência. Cruzamento para a área. Tratou de afastar o perigo. Pedro. Estava ali para fazer o corte. Boa! A bola na esquerda. Boa opção. Se apresentou. Segurou. Recebeu. Está em posição de impedimento. E o hábito marco. Eu vou falar para você, meu da Silva Juiz, mesmo que eu não dê um susto, porque ele primeiro aponta o meio e depois ele levanta o braço. Sabe o que isso é uma orientação? É primeiro isso mesmo. Isso é uma orientação nova da comissão de arbitragem da Comebol. E eu acho uma confusão. Se aponta para o meio. Exatamente, dá sensação de gol, não é isso? É só para criar confusão. O que eles dizem é que deve indicar para onde a bola deve reiniciar para depois a maneira que tem que ser cobrada. Eu prefiro velho e bom, braço para cima. Braço para cima, já para o jogo. É impedimento, não tem discussão. Deu certo a jogada. O gol! Entre sorrisos, emoção, alívio da torcida. Se gol difícil o cara faz, gol fácil, bola para o fundo do gol. É um cara que passa bem e outro que tem velocidade. É o jogador mais perigoso, fez o gol e tem criado as melhores chances. O gol, 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 gol. Fez bem a jogada. Se é bom o treinador, não? Sabe montar time? Então participe do Cartola. É um campeonato brasileirão também. Globosport.com.br E neste momento o árbitro apita a fim de jogo.